A CIDADE NO BRASIL Simone, você já mentiu pra mim. Você arrumando pra quem? Eu tô gostando de alguém. Mas é complicado. A CIDADE NO BRASIL Não você somente esteve com mulheres, Simone? Você não vai se tornar a quem? Você não vai se tornar a quem? A CIDADE NO BRASIL